Fala galera, o maior site de crédito do mundo está de volta e utilizando o cupom ALEARTS você irá ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. E além disso, você enviando a print comprovando que depositou no site com o cupom do canal no formulário, estará participando do sorteio da luva Cão de Caça. É isso mesmo, manda o print no link da descrição e boa sorte. Todos aí, aqui com isso... G2 e Spirit é o jogo do dia e tem este e mais um, a G2 vem de Jax, Amarok, Hunter, o primo do Niko, Niko, o primo do Hunter e Nexa. E a Spirit que eu acho que é muito favorita vem de Dexter, Sad Boy, Chopper, Magix e Mir. E aí, aqui ó, pode pagar, né, pode pagar. Aqui eu falei, para o time da G2 ter chance, vai ter que estar inspirado aí, ó. Danilo dá um TV, tamo junto. O Jalango aí, seis meses. Round, Eco, Brok aí, ó, glocado, velho. Glocado, o outro também, velho. Salve, Ioana, Ioana, Michele, um salve. Ioana, Michele, cara, é duro, é duro falar, mas eu tenho que ser verdadeiro com vocês, velho. E vocês são muito burros, cara. Amigo fala a verdade para amigo, velho. E desculpa, e desculpa, velho, mas tipo, mano, é muito burro, velho. Não é pouco não, velho. Porra, obviamente, se tem um cara que se os números estão mais quatro, aí o outro mais quinze. Chegou ontem um baú, velho. Um baú, eu acho, tá? Eu acho que é um baú do Sea of Thieves, velho. Mano, é grandão o baú, velho. Depois eu vou pegar para abrir, velho. Nossa, mas chegou um baúzão, velho. Tiveram que entregar, o cara teve que entregar, subiu aqui em casa o entregador, velho. É pesadão, velho. Não é baú do Silvio Santos, não, velho. Depois eu vou pegar lá, para a gente ver o que veio. 7 a 3, embrasou a Spirit. Magique se foi, o Amarok conseguiu aqui. O Niko não está jogando nada. O Hunter está igual o Niko, velho. Os dois juntos aí, está 7 barra 18. E eu falei que para a G2 causar algum estrago aí, os dois precisariam estar jogando, velho. Os dois precisariam estar jogando. Será que é um boné? Os caras mandaram... Olha lá, olha lá. Nossa, porra, cobertura dupla ali. Você viu? Porra, faca na mão, porra. O Niko não é megera. É minha cremosa, meu amor. Agora pede para ela, por favor, abaixar a faca para continuarmos vendas. Afinal, acho que eu coloquei muito açúcar no café dela. G3F. Nossa, será que ele escolheu um bom lugar para plantar? Não, não escolheu. Não consegue chegar, pontuar, velho. Se começar a sair uma pá de carro, velho. Se completar a corrida só 10 carros, o bicho pontua. Vai olhando, velho. Um salve, viu? Barba rolando. Sai fora. Bandit, o Deve, o Fernando, o Marcos. Salve, Taubaté. O game over. Nossa, o cara vai matar. O Hunter vai morrer. O Hunter vai morrer. Nossa, o Sede Boy estava na bota. Ele ainda... Nossa. Me conta uma coisa. Quem é o GL da Spirit e o técnico deles? Você acha eles um grande time? Eu... Às vezes assisto FPL do Miri da Xperia São X9. Eles são bons, velho. A Spirit tem sido um bom time. Eles jogam direitinho. O técnico deles agora de cabeça eu não vou lembrar. Eu só sei. Lembro a imagem dele, mas o Nick eu não lembro não. Mas é um time que joga bem correto, velho. É habilidoso. E que teve uma crescente aí nessa era online aí. Recente eles mandaram bem, velho. E aí, ó. Sessão parou na corrida, né? A sessão... Estava tendo muito acidente, velho. Muito acidente aí, ó. Vazou placa do safety car. Vazou, foi tudo. Tá... É muita chuva. O que que tá rolando? Passaram o sabonete na pista. Pista suja. Bandeira vermelha, então. Terroristas ganham. Agora, herói que ganguit vai ser equilibrado, velho. Herói que ganguit. Pelo menos não é MD5, tá? Ligado, mas vai ser equilibrado. Pois parece que estamos um pouco mal. Não, cara. Dá pra trazer, velho. Eu acho que... O Brasil consegui botar a fúria, consegui pegar um legend no próximo mês, eu já seria legal. Um abraço para minha esposa, Jessica, que está na sala de vento dando risada. Um salve para a esposa, Jessica, que está na sala, fazendo meme, dando risada. 3x3. Décimo sétimo round. Dado da Covid. Esqueci de falar. Você viu que a Poligrai faleceu? Eu vi, velho. Eu fiz esse infalado. É, então. Salve para a Pirituba maior que freguesia do O. Salve Pirituba. Salve freguesia. Salve o O. 12x5 provavelmente aqui. Poderia fazer a boa esse mês. G ponto de interrogação. 3 ponto de interrogação. Deixa eu ver aqui, J. Pirituba. Pirituba. Estamos juntos. Salve Gal Gal. Você me ajudou muito. Me tirou da minha fase merda e seus vlogs antigos. Nem é grande. Não é absurdamente tal gigante que chega a ser imensurável. O que é isso? Sua orelha está abatendo na minha janela. Nossa, olha o Sad Boy, velho. Olha. Nossa. E ele vai plantar. Ele vai plantar, ó. 1x2. Gal Gal. Capitão Jorel aqui. Muita luz para aqui. Para a vida. Que Deus abençoe o nosso dia. E todos vocês que estão na abade. Lembre-se do... O problema da G2 é que eu acho que eles dependem muito do talento individual. Eles, como um time, eu não acho eles fortes, assim, no... 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 No quesito time, tá ligado? E aqui acabou, velho. E aqui acabou. E aqui acabou. O time da Spirit, você não vê individualmente falando, os caras super talentosos. Mas os caras, velho, como um time, eles são muito bons, velho. Então, muita gente ou todo mundo sempre fala que um time é melhor do que, né, um talento individual. Um salve para o Caio, o velho Koala, o Hugo Piozevão. Salve. Salve. Manda um salve para minha amegera, irmã e Lacerda. Salve, irmã e Lacerda. Um salve, irmã e Lacerda. Um salve, irmã e Lacerda. Salve. Olha aí. 16. Começou. Dust2, G2, Esportes e Team Spirit. O primeiro mapa para quem está chegando agora foi da Spirit 16 a 6. Mais cuidado da próxima vez. É? Você deixou a janela aberta aí. Deve ter caído algum boné ou chapéu seu. Ué. O quintal de pentágono acabou para a Araçoiaba da Serra G. Salve, Araçoiaba. Mas não é qualquer Araçoiaba não, velho. Araçoiaba da Serra. Um salve, viu? Araçoiaba da Serra. Tamo junto, velho. Quem aí é de Araçoiaba? Mas não é qualquer Araçoiaba não, velho. Ó, passagemzinha até o momento suave. O Nexa tá naquela Unway que já tá manjado isso daí. Tem gente que já chega atirando aí, ó. Já tá manjado isso aí, cara. Já tá manjado, cara. Hoje tem CS de verdade com a G2, não CS sem alma. CS de robô da Gmbit. Cara, o CS da Spirit é meio de robô, velho. Então, aí que a merda, ó. A merda, ó lá, ó lá. Pra G2, um bom jogo aí pro time da Spirit que tem mais um eco aí pela frente, velho. Tem mais um eco aí pela frente. Vai caindo a casa. É Parapim. Tá numa situação muito complicada. Salve. Itajubá é nóis. Ontem da Gmbit estava me embrulhando o estômago. Que jogo feio. Salve. Salve Itajubá e Minas Gerais. Um salve para Itajubá. Itajubá é nóis. Vamos que vamos que vamos. Que vamos que vamos que vamos que vamos que vamos. Né? Aqui vamos que vamos que vamos e que vamos. Salve Itajubá. Segurou bem agora o comecinho. Já são três fios. Cai o primeiro da G2 agora. 2x4. Situação ainda difícil. Situação amarga para os jogadores ainda da G2 em relação ao 8x3, né? O Nico segurou bem. O Nico segurou bem até o momento. Salve. Salve. Vério. O bicho vai pegar, velho. Esse pistolzinho aqui é importante. Salve. 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 Minha avó pegou covid e suas lindas me ajudaram muito. Hoje ela já tomou a vacina e bom domingo a todos. Porra, um bom domingo a todos. Que bom aí que a sua avózinha, né? Tá vacinada agora. Tá protegida. É, é uma bênção isso, velho. Te conheci nos drops de queidubadarantes e desde então não perdi uma stream. TMJ. Tamo junto. Salve pra Toledo. Raiz, hein, velho. Capital do oeste do Paraná. Nossa, velho. Toledo aí, ó. Capital do Paraná. Tamo junto. Quem tava nos drops de balotelis, de quis, né? Já é raiz. Que titanique. Sua cabeça de saber da fundando o navio é emocionante. E olha que era só a ponta, né? E olha que era só a ponta. Imagina o resto. TMJ menor que 3. Tamo junto e tamo no jogo. Nico, comemora. Por queidíssimo, velho, né? Um destaque aí merecidíssimo. 11 a 8. Ah, não. No Narakanã, né? 11 a 8. Round de eco do time da Spirit. Salve. Um salve para o Rick. Rick Fender, que começou aí a fazer as lives de FIFA. Tamo junto, Rick. Mano, o bicho aqui vai pegar. Olha o eco entrando. Olha o eco entrando. O time da Spirit tá namorando com esse round eco já faz um tempo. É 4x4. Chopper escondido no bomb. Toma. Matou o dele, mas não sei se vai ser o suficiente para balançar aí esse 3x3 com a C4 plantada. Sem arma. Aí, legal, o time da Spirit vai fazendo o 12 a 8. Vai chegando firme aí essa G2, velho. Legal. Oi. Mano. Ué. Cara, que papo com tato, cara. Porra. Ei, embrasa. Não. Olha. É Paine e Horax, cabeça de filtro de barro. Mas eu tô achando que hoje vai dar bem, velho. Eu tô achando que hoje vai dar bem. Aqui, ó. Olha o eco entrando, finalmente. Salve, Gal. Manda um salve para Toledo G?3?X? Salve, Toledo. Olha o eco. Eu falei que os caras estavam namorando esse eco. E aí, no 13 a 8, o eco encaixou. O eco da Spirit volta. Temos um eco, velho. Temos, senhoras e senhores, um eco. Oi. Como se sente agora que foi humilhado ontem pelo chat no ar e provando que você é a verdadeira mula do pedaço. Salve, Cacá, Cacá. Cacá, Cacá. Mano, eu não fui humilhado. Quem foi humilhado pelo chat foi o Liminha e o Lindinho. Eu e o chat, a gente tava numa união sinistra. Eu e o chat tava numa união sinistra. E nós dois tava junto, velho. Salve, 7 meses. Tamo junto. E aí, o Sad Boy finaliza. Apaga o... Um salve aí, 5x5. Bem aí, o vigésimo quarto round, 1 minuto e 7. Não consegue segurar nada de CT o time. Olha isso, velho. Tá quebrado. Passou no meio da perna. A G2 vem pra fazer o décimo quinto ponto. E do décimo quinto ponto, o céu é o limite. Vai aí conseguir levar pro terceiro mapa, velho. Que CT forte, velho. Da G2, velho. Nossa senhora. Acabaram com o jogo, velho. Agora é só finalizar num 16x9, talvez. Vai guardar, não vai... Veio a flash. Saved, não. Hunter devolve. Tamo chegando. Salve, Galgar. Salve. Pete Asmon aqui. Ô, Pete Asmon. Ainda bem que você e o Liminha são os tremers. Obrigado. Investidores Imobiliários, a gente viu ontem que vocês não levam jeito. Ué. Bom domingo e obrigado pela companhia no Domingão. Tamo junto. Muito obrigado, velho. E acabou 15x9. Mais um Map Point para G2. Continua sólido aí esse CT deles. Falta um pontinho pra fechar. Chegando agora, 26º round. Lá vem o Chopper. Nico, 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 Nico. Tá bebado, gordura. O quê? A G2 é esta de TR. TR. Ah. E eu falei o quê? E eu falei o quê? CT? Ué. CT tá Spirit, velho. Deixa ele ser burro. 15G2, 10 Spirit. Estamos aí agora, 26º round. Um bom TR. Da G2 aí, né? Calando a boca dos cínicos. Salve, Gal. Salve. PMJ atrasado mais sempre presente. Tamo junto. Abraço. Salve, Uberaba. Salve, Uberaba. Sempre. Nico, Nico, Nico. 15x11. 15x11. E vai voltar, hein? Tamo junto. Um abraço. Aqui vai voltando, hein? Olha. E vai voltando, hein? Salve. Salve. É, velho. Pois é. 15x12. O 15 engana. Parece que a Spirit deixou a G2 fazer 15 de CT. Será que virei? Não, não. Tamo junto. 15x12. Talvez hoje tenha. Talvez hoje tenha. É. O Lindinho e o Liminha já confirmaram que hoje já estão pra Warzinho. Vamos ver. Falta o BT. Hoje é domingão. Ontem o BT fez um pouco de live, né? E aí ele falou que tava descansando um pouco. Hoje, domingo, normalmente ele fica com a Megera. Vamos ver se ele separou amanhã, né? Essa parte da manhã pra ficar com a Megera. Eu tô bem. Já? Ô, Ramiro, muito obrigado. Pois é. Pois é. X. 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 Vai acabar, velho. Aqui não tem muito, né? E acabou. Vamos para o terceiro e glorioso mapa. Começou. Salve, Miguel. Mas alguém está com problemas de comprar na Steam. Comprei um jogo faz três horas e arte agora. Nada de confirmar. Falaram que a Steam tá lenta, velho. Falaram aí que a Steam realmente... A Steam está lenta, velho. Legal. Parabéns pelo trabalho e ótimo análise do CS ontem. Muito obrigado. Todos em GTX e você de capitã. Ah, velho. Eu não sei ainda, velho. Terceiro e glorioso mapa aí, ó. Eu não sei. Quem sabe? Talvez mais antes do que você até mesmo imagina. Zero a zero, tudo igual. A G2 ganhou a Dust 2, o mapa passado. A Spirit ganhou a Mirage, que foi o primeiro mapa. E agora a gente chega aí neste último mapa do Clã Fronton. Cara, é possível sim, velho. Cara, na vida tudo é possível, né? Tudo é possível, velho. Então, eu acredito que seja possível sim, cara. 24 anos é uma idade suave ainda, velho. É uma idade suave aí, velho. Não tem por que se desesperar não e desistir, velho. E tá aí, ó. Um a zero para a Spirit, um bom pistol, uma boa entrada no Bombe B. Tá aí. Vem de Eagle. O Amarok já tá de AW no Bombe B, ó. Só com a mira, só manjando o adversário. Ficou difícil, hein? Se você fizesse parte do Harry Potter e fosse escolher qual seu time dá a casa com o chapéu seletor, eles iam usar a ponta do Castelo Prápor na sua cabeça. TMJ. Um salve para Arca de Noé. Salve Arca, mas não é qualquer Arca, um salve para Arca do Noé. Abraços. Abraços. Arca do Noé. Um abraço. Um salve, Liminha. Hoje tem um orzinho, hein, Liminha. Já se prepara aí, já se prepara aí que hoje tem um orzinho, Liminha. Empurra. 7 a 3. Meus amigens. Não, não. Salve. Olha. Por quê? Por quê? Por quê? Né? Um salve. T4 plantada. Round. Importante. Tá aí. Consegue. Ah, eu fiquei, hein. Ah, eu fiquei, mas o Nexa já chegou junto. Tá de Alkizona. Tem a arma de Mirinha. Cai mais três jogadores. Quatro. Agora é só o Chopper. Toma. Vem aí caçar, né? Vem ver se eu tô aqui. Eu tô aqui. Oi, Gauss. Olá. Priscilo aqui. Ô, Priscilo. Domingão, né? É. Dia bonito, né? É. Dia de beber uma gelada. É. Comer um peritivo. É, F, né? É, F. Olha. Pã, 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 pã. Hum, vai chegando aí no finalmente Pistolzinho. Pistolzinho na tela. Salve. Eu tô bem. Eu tô bem. Ah. Estou preocupado com você. Aconteceu alguma coisa? Não. Se cuida. B.J.S.S. Um beijo. Cara, é cansaço do, né, velho? Da rotina. Que tem sido uma rotina, velho. Tchuchada, mas tá tudo bem. Cara, um dia, eu ainda acho que vai existir um dia que a gente consegue uns grandes eventos, né? Que nem os grandes beijos. Muito obrigado. Bom round de Hunter e Jax. Só sobrou o Nico, o Magix e o Mir, né? Chegaram firme. 11 a 8. Isso aqui tá indo, ó. Tá indo pro ralo, velho. Tá. A era astralis nunca passou. Nunca passou. A era astralis, aí você tem razão. A era astralis nunca passou. Eu vi, eu vi, eu vi. A culpa foi do chat. Normalmente aí a culpa é do chat. Vai segurando. É um X2. A G2 vem buscar esse décimo terceiro ponto. Tá tudo na mão do Magix. 16 de HP. Ficou impossível pra ele. Vai ficar 13 a 9. E aí acabou o dinheiro da espírito. Ca-bi-sa. Ca-bi-sa. Um salve, viu? Aí a tentativa foi boa, mas a tentativa foi falha. Salve, Marreco. Salve. 8 meses e contando. Muito obrigado. Pega o pato, pega o pato. Cuen, cuen, cuen. G3, X, X. Se falou X, vai mandar sub pro chat. Muito obrigado, velho. Mas falei X. Eu falei muito obrigado. Cara... fatalece Salve, cara. Chegando nessa CA-bi-a. C�� Amber. Nossa, NT, velho, NT, tá, de repente, salve Maceió, olha, rasgado, X, salve, salve Maceió, toma, que isso, calma, um X2 do jeito que tá, hum, eu ia falar que tinha X3, a 12, né, começa a trocar, meu Deus, vai caindo, um pra cada lado, Mir mata, o segundo, 3x3, a bomba está plantada, a B é do time ainda, da G2, cai, que isso, é só o Hunter, só o Hunter pode salvar, só um jogador do calibre do Hunter e o do Nico, né, pode, ué, 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 F, F, cai o Nico, cenas lastimáveis, o Nico voou da cabeça do Gaules, ali, a caixa d'água, tamo junto, Lakers, um salve para Lakers, salve Lakers, é, F, agora, no meio da tensão, o bagulho ficou louco, velho, ô, eu peço perdão aí, pelo bot mamador, 4x4, tudo pode acontecer, o Mir vai avançar, cai o Mir, 26 segundos, vão girar para o Bombe B, tem o Chopper na rampa, vai, olha, é flashzinha, é só pegar informação, vai, volta, volta, vem, a entrada é B, e tem dois na B, só esperando, mas volta para A, eles voltaram para A, lidos, como um velho panfleto, 3x3, salve, Gau, já tá quase nascendo o segundo, já abraço, Gau, TMJ, tamo junto, um abraço, velho, estamos, J, nossa, velho, que tensão agora, hein, que tensão agora, velho, que tensão agora, 2x1, cara, ué, o Liminha, ele tem bala para jogar onde ele quiser, né, o Liminha é embaçado, velho, e vem, que beleza, velho, nossa, ferrou, vão abrir a porta, nossa, nossa, a B é da G2, a C4 vai ser plantada, cai o Chopper, cai o Degster, C4 no chão, é prorrogação, velho, é prorrogação, velho, aqui é prorrogação, senhoras e senhores, aqui, ó, Que jogo, velho. E vamos para a prorrogação. Já chega aqui. Cansei das mulas falarem tanto do seu tamanho e do tamanho da imensa cabeça. Não se preocupe, agora estou aqui. Olha aí. Sim, eu mesmo. O protetor dos gordos cabeçudos. Estamos juntos, marrecos. Nossa senhora, começa a prorrogação e já vem ponto rápido? A grande questão aí... A grande questão... Que isso, Jax? Calma, a grande questão é que eu sei que essas piadas sobre cabeça não passam de especulações falsas, velho. Especulações meramente falsas. 16x15... Tudo igual. É bom, né? Você também, Rogério. Isso vale dinheiro. Não vale 50 paçoquinhas. É. 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 Ué, então quanto é que é a paçoca inteira? Porque você falou que não vale 50 paçoquinhas. Quanto que é a paçoca inteira? Salve! Beijo na boca. Né? Vem com o pai aprender a responder, né? É. Eita. 2x2, o Jax tá querendo. O Jax faz o plant. Amarok. 2x2 meses incríveis. Tamo junto, GGG2, começa a ecoar no chat um grito de GGG2, velho. Abraço de 1 a K que vai ser global. Um abraço. Um abraço. Ó, fala do Chopper. Fala do Chopper aí, ó. Animal do chat. Eu não queria arrancar o olho com o garfo aí, pra não ver a tela feia do Chopper. E agora? Queria te agradecer por tudo. Ah, fez uma. Você está mudando o mundo. Tamo junto. Essa sua cabeça é tão pesada que o mundo está ficando oval. G. Chopados, velho. Chopados, tá? Ué. Nossa. E a flechicinha na escada? Pra se alguém vier atrás dele. No tio... E aí vem o Hunter. Salve, Gal. Nossa, o Hunter dá pra ter matado mais um. Meu, muito obrigado. Salve, Biludinho. 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 Salve. Segura, Jax. Jogabilidade elegante. Ticket por aí pode ser aprendido em três minutos. Nossa, um x1. E agora? E agora? Um jogo de estratégia de cisões táticas em todo turno. É? Joguinho de rotas de trem e missões de conexão de cidades. Meu amigo, rotas de trem, conexões de cidade. Um jogo louco aí. Salve, Gal. Salve, manda um salve pra galera do CS Loelo de Laginha MG. CS Loelo de Laginha, Minas Gerais. O meu caloroso salve. Dez meses. Obrigado pelos dez meses. Foi muito gordo. Mano, o hora é gótico. Ah, e agora? Ih, meus amigos Amarok. Dia W, velho. Dezoito, 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 dezoito. Um salve pro Bartut. O Pedro caiu. Agora o Amarok é 4x4. Fica pegado mais uma vez o confronto. Tudo pode acontecer. Magix, meia vida ainda. 50 segundos, a entrada vai ser no Bombe A. São 24 meses, Gal. Porra, 24 meses, Pedro. E aprendizados ótimos. Te amo, meu amigo. Nossa, caiu. Nossa, Dexter. Tamo junto, Pedro. Olha o Hunter. Hunter, Hunter. E acabou. Acabou. A G2 é campeã do Major de Cal... Peraí. A G2 leva a vaga da repescagem. Que beleza. Comemora, francesinho. Como se não houvesse o amanhã.